Antes de eu falar Tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado Amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado Amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não, 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 não Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado Amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado Amor de Deus Traz luz para as sombras Escala montanhas Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh